Pensando em conhecer a opinião daqueles que verdadeiramente estudaram nossos cursos, ofereci um ebook com 11 dicas de projetos arquitetônicos para aqueles que fizessem uma avaliação ou um comentário sobre como nossos cursos influenciaram na formação profissional de nossos alunos. Para minha surpresa e comoção, em meio de 48 horas, recebi mais de 400 comentários, sendo 98% deles de agradecimento e reconhecimento pelo conteúdo por nós compartilhado e apenas 2% de alunos que, infelizmente, por questões individuais de cada um, não se adaptaram à metodologia de ensino. Essa ação nos mostrou claramente que, felizmente, nossos cursos possuem uma influência positiva na formação estudantil e profissional daqueles que confiaram seu aprendizado em nossos materiais. Como não poderia deixar de ser, esses depoimentos nos enchem de alegria e satisfação. E, claro, que esse é o motivo que nos faz cada vez mais acreditarmos nesse trabalho e continuarmos seguindo com ele. Dentre os depoimentos que mais nos comoveram estão os comentários dos alunos que atestaram terem conseguido uma vaga de estágio profissional logo após terem concluído nossos cursos. Ou, ainda, os depoimentos daqueles que afirmaram terem melhorado consideravelmente as apresentações em seus trabalhos na faculdade ou mesmo em seus trabalhos profissionais fora de sala de aula. Também, após terem investido seu tempo e conhecimento em nosso conteúdo. Agradeço de coração a todos aqueles que deixaram suas opiniões e avaliações sobre os nossos 16 cursos produzidos pela equipe arquiteta. Em especial, ao meu mais recente curso de autocar de 2015, inspirado no e-book Projetos de Prefeitura, com as práticas profissionais que não aprendemos na faculdade. Continue deixando seus depoimentos, pois eles significam muito para nós. Pois é através deles que trabalhamos para a melhoria dos cursos e a correção de possíveis problemas. E se você deseja ter acesso a esses depoimentos, lembrando que são todos 100% autênticos, acesse a área de avaliação em nosso site, www.aarquiteta.com.br. É muito fácil, veja só. Acesse a página do curso, como por exemplo, de autocar de prefeitura, e abra o menu lateral, situado logo à esquerda do vídeo, como apresenta a figura. Vá em avaliações e clique em comentar. Aproveite e acompanhe o que cada um de nossos cursos tem feito em prova da formação de nossos alunos. Faça parte desse grupo de alunos de sucesso você também. Vejo você em nossas aulas. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!